O IPC e a Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago assinaram o memorando com vista a oficializar a criação do Gabinete Técnico Conjunto da cidade velha, património mundial, que será um órgão técnico e administrativo. Ação esta dita necessária pelo presidente do IPC desde a imposição do título património mundial, fazendo-se cumprir uma das diretrizes da Unesco. Sempre houve a necessidade de se formalizar a partir desse ato. Isso pressupõe o quê? Que é um passo gigante. E quando digo um passo gigante, não só para a cidade velha, porque as instituições estão cumprindo, cria condições técnicas para não só fiscalização conjunto, criação de regulamentos urbanísticos, de construção, mas também criação de condições ali para fazer uma gestão mais equilibrada, mais participativa e mais inclusiva ali nesse património mundial. O Edil da Ribeira Grande de Santiago, por sua vez, adianta a questão a cooperar com o IPC e afirma também que estão abertos a projetos que beneficiam a população local. Já no certo trabalho é estreita parceria e articulação. Para nós não entendemos, mas só com o sentido de juntamento, é possível que o desenvolvimento leva a cabo a gestão do sítio património que é a cidade velha. O projeto já foi anunciado ali, a nossa ali é para servir a população de Ribeira Grande, então por isso nós interessa acima de tudo o bem-estar de população. Por isso, tudo o que beneficia a comunidade ali, nós nos dá de braços abertos para a braça, tudo o que é iniciativa, tanto os deprovados como as instituições locais ali. Para a mão não tem tendo, mas só com o junto da mão é possível desenvolvimento. Esta ação está na origem da criação de um projeto com o plano de salvaguarda da cidade velha, financiado pelo Banco Mundial em cerca de 1 milhão e 700 mil dólares. Um documento extremamente importante do ponto de vista de revitalização do centro histórico, do ponto de vista de aproveitamento de mais valias que a cidade velha tem, financiado pelo Banco Mundial, um pacote muito interessante. Nesse primeiro projeto é a elaboração do plano de salvaguarda, que também é um ato contínuo, a requalificação de toda a cidade velha. Este memorando visa criar as condições indispensáveis ao normal funcionamento do Gabinete Técnico Conjunto da Cidade Velha, património mundial, estabelecendo os procedimentos técnicos e administrativos, com o objetivo de emitir pareceres e aprovação de todas as operações urbanísticas no sítio histórico da cidade velha.